Oi divas, tudo bem com vocês? Que bom porque eu estou divando aos 40. A dica de hoje é como preparar a sua pele para maquiagem não danificada. Eu quero te convidar para se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar muitas dicas legais e não se esqueça de ativar as notificações. Com o passar do tempo a nossa pele sofre um desgaste natural, é lógico. Mas esse desgaste pode ser acelerado se nós não cuidarmos corretamente da nossa pele. Meu objetivo nesse vídeo não é ensinar maquiagem, essa definitivamente não é minha praia. No próprio Youtube você vai encontrar vários canais relacionados a esse assunto. Eu fico só com as dicas mesmo. O preparo da pele começa com você lavando o rosto com o sabonete apropriado para o seu tipo de pele e da marca da sua preferência. O segundo passo é você passar o soro fisiológico gelado, tem que ser gelado, porque ele vai fechar os poros do seu rosto. Em seguida, passe o tônico próprio para o seu tipo de pele e também da marca que você costuma utilizar. O quarto passo é a hidratação. Passe um hidratante próprio para o seu tipo de pele e da marca que você deseja, principalmente na área dos olhos, para a maquiagem não ficar traquelada. O próximo passo é proteger a pele com um protetor solar, se for durante o dia. É um passo muito importante para evitar manchas, proteger a sua pele e também evitar doenças de pele. Com esses passos, você formou uma camada protetora na sua pele. Você higienizou, fechou os poros, tonificou, hidratou e protegeu contra o sol. Agora a sua pele está pronta para a maquiagem. No fim do dia, é muito importante remover a maquiagem. Ela provoca o envelhecimento precoce e por isso é muito importante retirá-la. O primeiro passo é você remover toda a maquiagem com um demaquilante. Pode ser líquido, um lenço demaquilante da sua preferência, da sua marca que você já costuma utilizar. Remova toda a maquiagem. Em seguida, lave o rosto com o sabonete da sua preferência, tanto marca como sabonete para o seu tipo de rosto. Depois, com a ajuda de um algodão, passe um pouco de soro fisiológico ou água micelar, o que você achar melhor. Encerre com um hidratante. Esse aqui é específico para a noite, mas você usa um hidratante que você achar melhor. E potencialize com um sérum de vitamina C. Eu já falei sobre esse sérum em um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você o link dele. Tá ok? Eu confesso que comecei a cuidar da minha pele um pouco tarde. Quando os sinais começaram a aparecer, que eu comecei a me preocupar. Quando o estrago já está feito, é mais difícil porque tem algumas marcas que nós não conseguimos remover. Mas depois que eu comecei a cuidar da minha pele adequadamente, eu percebi uma diferença. Então não perca tempo. Comece agora mesmo a retardar os sinais o mais tempo possível. Não espere eles aparecerem para você tomar uma providência. Mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer. Então que seja bem mais tarde. Espero ter te ajudado com as dicas de hoje. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada por divar comigo neste vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho